Muito carinho com o qual o Beco recebeu a gente aqui Muito obrigado a todos vocês aí É um convite que a gente recebeu do Dance aí Pra gente tá fazendo esse rolê E eu que sempre fui fã do Dance pra caralho E sempre fã do emberador da minha amiga Nenê E todo o trabalho dessa banda tem uma história bendíssima Que passa até a sua melhor fase Um brinde ao Dance of Dance aí Essa próxima canção se chama Perto de você nós falamos um pouco sobre Sonhos Quando os sonhos marrem eu te estou Fecha os olhos As bem-vens são as medidas Da minha dor Um sorriso tão distante Em meio à escuridão Você veio me dizer Que a vida continua Talvez não me imagine O quanto é importante O quanto é importante Não vou com as coisas você saber O que de nós é que agora O que de nós é que sente O que de nós é que temos O que de nós é que temos O que de nós é que temos Não vou com as coisas sejam